Como é já tradição na época natalícia, a FPV organizou ações de solidariedade. Através dos elementos do Departamento Técnico, responsáveis pelo Giravole e de Miguel Maia, a FPV visitou a obra do Padre Américo, em Passo de Sousa Penafiel, mais conhecida por Casa do Gaiato. Esta é uma instituição que acolhe crianças e adolescentes desfavorecidos e que encontram na obra do Padre Américo o seu lar. Dois dias depois, e com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Verzim, a FPV organizou no Pavilhão Municipal da Póvoa de Verzim um torneio de Giravole. Este torneio foi disputado por quatro dezenas de jovens pertencentes ao Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, a FAGO, e à Arrisca, um projeto do Instituto Maria da Paz Verzim. O FAGO é um projeto que nós temos na Delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Verzim. É um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que é um centro que se destina a intervir com famílias multiproblemáticas, com crianças e jovens em situação de perigo ou risco social. Pronto, existe há sensivelmente três anos aqui na Póvoa de Verzim, há vários pelo país. O nosso tem o nome da FAGO, que é o segundo nome mais carinhoso que nós utilizamos. Desenvolvemos uma série de ações, tanto com as crianças como com os pais. Somos três, tenho também a colega aqui, a Educadora Social, que é filho para hoje, e a Andrei Teixeira, que é assistente social. Desde ações de sensibilização, a formação de competências parentais, competências de gestão económica, de organização do lar, acompanhamento a consultas, ações de... Temos também projetos com as escolas, de parceria com as escolas do concelho. Temos atividades de lula pedagógicas, que são normalmente durante as feiras leitivas. Nós tentamos sempre fazer um conjunto de atividades com as crianças, porque elas normalmente são de meios socioeconómicos bastante desfavorecidos. Temos a possibilidade de experimentarem novos desafios, novas modalidades, neste caso, de conhecerem também personalidades famosas. A RISCA é um centro de apoio a crianças em risco, crianças com problemas sociais em risco de exclusão. E esta associação pretende proporcionar atividades, como o desporto, como também projetos de informática, que também disponibiliza psicólogos para apoiar a área epidemiótica. São muito importantes, porque eles, através do desporto, é um meio ótimo para a gente incutir regras, que muitas das vezes eles não têm, que eles têm muitos problemas comportamentais na escola. E é através do desporto que a gente incute também a noção de responsabilidade, cumprimento, pontualidade, essas questões que são muito importantes. Eles não conheciam o Miguel Maia. E antes de vir para cá, eles tiveram a fazer uma pesquisa e a preparar também um trabalhinho para saberem quem é o Miguel Maia e o que é que representa no voleibol nacional. Eles ficaram muito entusiasmados e estavam bastante curiosos para conhecer e até prepararam um pequeno postal para entregar. Por isso eles ficaram mesmo entusiasmados com a presença aqui do Miguel Maia, depois de saber quem era, claro. No final do torneio foram entregues presentes oferecidos pela FPV com a ajuda de Miguel Maia, sempre pronto para despir a camisola de jogador e deixar à vista, a pele de cidadão preocupado com as ações sociais, sobretudo as que visam os mais pequeninos. A exemplo dos anos anteriores, viemos aqui mais uma ação social. É bastante importante o trabalho que a Federação Portuguesa de Voleibol e, neste caso, o GiraVolei, têm feito ao longo destes anos, dando um apoio bastante grande a estas crianças. Tem contribuído com a sua ação social em termos de ofertar alguns presentes, nomeadamente ligados ao voleibol, como redes, como bolas. E assim tem um papel muito importante porque acaba por tentar sensibilizar também estas crianças e estas instituições a praticarem a nossa modalidade. Tivemos a visitar também a obra do Padre Américo, que nos sensibilizou bastante, porque é bastante enorme, tem umas condições excelentes. A pena foi não termos tido oportunidade de estar com eles, porque a maior parte deles estavam em aulas, mas foi um dia excelente. Conseguimos partilhar com algumas pessoas, nomeadamente a pessoa que serviu de guia e que nos mostrou praticamente as instalações todas. Nos falou daquilo que passou ao longo destes anos todos, falou do carinho que sente pela instituição e também partilhou alguns dos momentos que viveu ali na obra do Padre Américo, na Casa do Gaiato. E também falou dos seus colegas, da maneira como são recebidos, da maneira como são integrados neste projeto social e a maneira também como vão progredindo em termos da sua vida pessoal. O objetivo destas ações é tentar levar alguma alegria às crianças e aos jovens mais necessitados. Ano após ano, ainda nos surpreende a alegria e energia que estas crianças nos transmitem. Uma autêntica lição de vida, por isso aproveitamos para agradecer aos nossos amiguinhos a forma como nos recebem. Feliz Natal para todos eles, não só os que visitamos este ano, mas todas as instituições que através do Giravole já tivemos o gosto de conhecer.